Patrick Rocha Silmeira E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, sou metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo a sua boca Da boca eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo a sua boca Da boca eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Oferecimento de PR Produções, leva o nosso show, o seu é bem E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo E não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo a sua boca Da boca eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo a sua boca Da boca eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tampou que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra A outra é o paixão, mão de mão, sofrência Alô galera, aqui o laço é curto, mas o sistema é bruto Alô comitiva Bico Seco Bico Seco, de jeito nenhum, valeu! Bico Seco O meu amor foi embora E me deixando aqui sofrendo Mas eu estou querendo Sinto saudade do castigo que ela me dava De fazer amor com ela Se ela voltar, eu paro de beber Se ela voltar, eu paro de chocar Se ela voltar, eu não vou mais pro bar Só pra ficar com ela Se ela voltar, eu não vou mais pro bar Só pra ficar com ela Se ela voltar, eu não vou mais pro bar O meu amor foi embora E me deixando aqui sofrendo Se ela voltar, eu não vou mais pro bar Se ela voltar, eu paro de beber Se ela voltar, eu paro de chocar Se ela voltar, eu não vou mais pro bar Só pra ficar com ela Se ela voltar, eu não vou mais pro bar Se ela voltar, eu não vou mais pro bar Só pra ficar com ela Se ela voltar, eu não vou mais pro bar Se ela voltar, eu não vou mais pro bar Intransigente, complicado, até demais Sei que sou assim Cabeça dura, tipo que não volta atrás Eu reconheço os meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender E pra sentir a falta Que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais E às vezes eu preciso de um tempo Só pra me entender Comer comigo Uma cerveja Deixe um papo Deixe um papo em algum lugar 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 Deixe um papo Deixe um papo em algum lugar Não vai fazer Não vai fazer eu te esquecer Deixe um papo em algum lugar 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 Todo mundo tem aquela pessoa Que marcou muito Que deixou essa cicatriz A pergunta é Quem nunca teve Uma cicatriz? Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo Acreditar que eu estou sozinho Tão desprezado sem o seu carinho Sempre um escravo de uma solidão Eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Soportador de uma solidão Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Canta essa moda comigo meu maninho W Augusto Deixa comigo meu irmão Patrick Rocha Tamo junto Tamo junto Não consigo Acreditar que eu estou sozinho Tão desprezado sem os seus carinhos Sendo escravo de uma solidão Sendo escravo de uma solidão Sendo escravo de uma solidão Preciso Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Assim Amei alguém que não gostou de mim Eu amo Eu amo De verdade De verdade De verdade De verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Bom demais! Botecada pra vocês! Não trate o nosso amor dessa maneira Não queira mal a quem te fez feliz Não fale isso nem de brincadeira Vamos cortar o mal pela raiz Eu já fiz de tudo Já briguei com o mundo Fiz tudo pra salvar Nossa paixão Eu quebrei a cara E você não fez nada Será que foi apenas ilusão? Talvez você Tá se achando a poderosa Toda metida e gostosa Gosta de me ver sofrer Talvez você Pensa que é dona de mim Mas não é bem assim Quem me ouve é pra você E agora pra cantar essa moda comigo Meu maninho W Augusto Eu já fiz de tudo Já briguei com o mundo Fiz tudo pra salvar Nossa paixão Eu quebrei a cara E você E você não fez nada E você não fez nada Será que foi apenas ilusão? Talvez você Tá se achando a poderosa Toda metida e gostosa Gosta de me ver sofrer Talvez você Pensa que é dona de mim Mas não é bem assim Mas não é bem assim Quem me ouve é pra você Talvez você Tá se achando a poderosa Toda metida e gostosa Gosta de me ver sofrer Talvez você Quem me ouve é pra você Pensa que é dona de mim Mas não é bem assim Quem me ouve é pra você Quem me ouve Quem me ouve é pra você Quem me ouve é Quem me ouve é pra você Você Nossa, mano, que honra ter você nesse projeto aqui, Botecada, viu? Valeu demais! Igualmente, tamo junto!